Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meus amigos, eu sou o Rogério Pereira, e sim, é com dois pau que se faz uma co-crete. A música que eu vou gravar hoje é pra atender o pedido de dois camaradas, dois brothers, eles têm o mesmo gosto musical, eles pediram a mesma música, e é uma que eu também gosto. Então vamos atender, hoje a música é pra você, meu amigo Beto Mundrungos, esse camarada é um brother, pedala, hein, a gente fez o rolê, caminho da fé, altas montanhas, hein, de Águas da Prata até Aparecida, sucesso. Beto Mundrungos, e para o meu amigo Evandro Gonçalves, meu parceiro aqui nesse projeto aqui de comédia stand-up, nós somos da Trupe Saruê Comedy. Essa é pra você, parceiro, professor de filosofia, ele jura que não usa droga, professor de filosofia. Com vocês hoje, Rogério Pereira cantando Every Breath You Take, The Police. Every Breath You Take Every Breath You Take Every Breath You Take Música Música Oh, can't you see You belong to me I'm a poor heartache With every step you take Every move you make And every vow you break Every smile you make Every claim you stick I'll be watching you Every move you make Every step you take I'll be watching you I'll be watching you Every move you make Every mind you break I'll be watching you Every word you say Every day you make I'll be watching you Every move you make Every love you Every smile you make Every smile you make I'll be watching you Every words you say Every day you make I'll be watching you Every love you make Every move you make Every smile you make I'll be watching you Every love you make Every word you say Every day you make I'll be watching you Every day you make I'll be watching you Every day you make Every day you make Every day you make Every day you make Valeu! Muito obrigado, Beto Mondrugos e Evandro Gonçalves, Saroe Comedy.